Agora, para o nosso querido... Onde tem que ficar? A Peixê, apresentadora, é um problema, né? É para o nosso querido Alexandre Sarmento Viana, que é o delegado da Capitania dos Portos aqui em Cabo Fri e vem representando a nossa marinha. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sou Alexandre. Alexandre. Sou comandante da delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Fri e assumi o comandante agora há pouco mais de um mês. Estou ainda inteirando as coisas que tem aqui, na região dos lagos. Mas uma coisa que eu já percebi é essa demanda, que a região tem sobre segurança pública e também a parte do turismo. É muito forte, dá para perceber isso claramente, mas também dá para perceber que não tem nem comparação com o Rio de Janeiro. Como falou aqui o nosso doutor Roberto, também o doutor Marcelo, o cara lá um pouco mais de um mês atrás. Lá é muito pior. Aqui a gente está bem no comandante do 25º aqui. Todas as pessoas que colocam a camisa agindo em prol da segurança pública e eu me sinto muito mais seguro aqui do que lá, com certeza. Então, por causa do trabalho dessas pessoas que eu falei agora, é que a gente tem um pouco mais de segurança aqui nessa área. É um pouco mais fechado, um pouco mais restrito. E o 25º vem trabalhando muito bem, junto com o doutor Sérgio Caldas, delegado também, e outras autoridades, para que tudo porra ver melhor, da melhor forma possível. Eu faço parte desse grupo que a Patrícia falou, o grupo de segurança, e eu vejo ali como é que a PM e a Polícia Civil e outras autoridades vêm agindo aqui nessa área da região dos lados. Então, eu quero dizer que a delegacia da PM e o Sport está sempre à disposição, nessa integração com o poder público, com o poder de polícia, para que a gente faça o trabalho da melhor forma possível e possa aí fazer com que essa região esteja cada vez mais segura, conforme o propósito desse fórum. Espero que ele tenha mais, que ele aconteça mais vezes, que a Patrícia possa fazer essa integração aí entre a gente, e que em breve nós façamos outro como esse, que aprendemos mais. Depois dessa gente, parece que o Roberto deu as palavras, daí também do Marcelo, e dos outros, muito gostando. Muito obrigado. Obrigada.